Canal Rui Amix Canal Rui Amix C10 no Youtube O Furioso chegou Muito mais imponente e grandioso Esse é o Carabao Máximo Segura papai Máximo 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 Príncipe Negro Máximo 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 Carabal 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 Meu, eu chamo, como eu a chamo, Deus lhe agradeceu, por ela me escutar, faz tempo que eu não vejo mais você, Carabal, só queria saber se estás feliz, Carabal, o furioso dom, aqui pensei em te perder, e a dona Ruth, o aniversário dela hoje comemorando, saque do Carabal, meu irmão, a gente brigou, e eu te perdi, Lucas, que hoje, saque do Carabal, Mas não te esqueci, você foi o meu primeiro amor, 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 Tom Máximo, ele é o domador do nosso furioso, Carabal Carabal E o Máximo e a família da Nike, aqui E amigo, vambasse, saque com a gente, um abraço, e a galera lá de Bragança, está aqui no Carabal, aqui Volta, vem pros meus braços, volta, vem fazer amor comigo, você é minha paixão, paixão, volta, vem fazer amor comigo, E amigo Paulo do Palio Retro e a galera do Tauaco, que são aqui Paixão, paixão, paixão Sei que o ciúme nos condena, tanto assim não vale a pena, ciúme demais, nos faz sofrer Sei que o ciúme é um egoísta, sentimento sem juízo, e quando é demais, faz enlouquecer E amigo Lourinho, e o Jaderson, de Tomé Assu, um abraço, e a galera de São Caetano, Alô Sueli Sempre é tão difícil, muita gente ficar separada, sofrendo calada O ciúme com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme O ciúme com ciúmes, de ciúmes, é o ciúme DJ Tom Máximo, agora, a sua festa está garantida Alô Até o sol Quando o que vê se incendeia Quando entra na ar Um abraço aí a Márcia Deixa doce o mar Mares cométicos Sempre aqui do Carabal Júnior Lima Raítec E a galera de Augusto Corrêa está aqui com a gente Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam a seus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha a minha boca Veja o seu Ele e o seu grande amor Lá de Paragominas Isso aqui no Carabal Tô envenciçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração E aí café Morena Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena Sereia Eu vivo sonhando Eu vivo sonhando Que estou te amando Na aranha Você já ouviu falar Esta é a minha canção A minha história eu vou lhe contar Eu tenho uma garota que é um avião Mas ela resolveu me abandonar Carabal Foi um final de tarde Dormindo de verão Quando eu conquistei seu coração Meu amigo barulhinho do Júduga Japonesíria Batei o saque do Carabal Tinha os olhos verdes Era uma E aí pela Yadriga de Marituba Um coração Um corpo de princesa Solando a sensual Afino a levantar o meu astral Você pode até Gostar de outro rapaz Que libera amor DJ Tom Massimo Pode ser um tom Um outro cabeludo Ou mesmo um ladrão de coração Um ator principal Ou mesmo um papudinho Pode ver que eu não estou sozinho Oh, meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh, meu amor Amor Não pense que eu estou na solidão Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Pelo menos em mim Não separe de mim Esse amor sem fim Carabal Que peça entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Só de fio 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 E a amiga Feraldo Pescado E a rainha Olívia Olívia Atenção, garçom Garçom no camarote Tem muita gente que quer beber Amor A felicidade Está em você Sim Só em você Amor Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Pelo menos em mim Já não me lembro mais Quanto tempo faz Que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz De pensar em nós dois Carabal Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais E a galera Lá da Turma Boa Lá de Bacuri Muito fã do Carabal E são aqui curtindo Valeu Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em si E aí, Camiris? Gosto Mas agora que você está só Você vem me procurar Você vem me procurar Depois de tudo o que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Vou, vou, vou O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Júlio Lima High-Tech e a galera aí de Augusto Corrêa As luzes molhadas dos teus olhos cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Como é que é? Antigo e moderno É verão e inverno Brilha na terra e em todo o universo Se o mundo gira respire o amor Nós somos o mundo Máximo amor Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 Mas nunca te unirá Estou descrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora, não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir Mas quando acordar, ao ler tudo, vai descobrir Carabal Um instante muito longe vou estar Carabal De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você E esse alucinado é fim E os alucinados do Carabal E a vida rivércio, o Léo, o Johnny Tem quanta gente... Bairro Isso é ilusão Layanda e a patriarca Alohoso e a lupia E se na minha ausência você descobrir Que me amava e não deu valor Não adianta me procurar Nem mesmo saberei para onde vou Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Caminhando e cantando E seguindo a canção Tom Máximo E amigo Pacheco de Salvaterra As escolas mais ruas Campos de construção E aí Renanzinho Caminhando e cantando E seguindo a canção Máximo E a galera do Estrato da Terra Pelas ruas marchando Indecisos E a Caixa de Diz Lá de Barca Arena Curtindo o Carabal E a Luan de Soares Aqui E acreditam nas flores Vencem nos canhões Vem vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem vamos embora E aí Baguila E o nosso prefeito de Monar Um abraço aqui do Tom Não espera Não espera acontecer Canal no Youtube DJ Toto Toto Máximo 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 E amigo Salo de Bacuriça aqui com a gente E lego de Curuceta na área Bacuri, Bacuri, Bacuri Eita, mortadela E aí, Italo? Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Mandazinho da Bicada, Andrezinho, Sem Bancada, Claudinha Cláudia Souza e a galera de Ouran E vem a sede e eu quero tomar Só bebo cepa, só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa As ervas conquistam meu coração Só bebo cepa, só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Canal Riam Mix CDs A referência em CDs ao vivo no Pará Vai dançando, vai dançando É um carabal, é um carabal Cadê o solinho? Cadê o solinho, solinho? Dança Vai dança Vai dança Ideal, dragão da vila Veio pra fazer a festa Vão dançando com a gatinha Cola do testa com festa Essa dança muito louca Eu aprendi, faço ilegal Numa festa comandada pelo dragão ideal Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se for com o ideal Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se for com o ideal E a galera de vigia Seu amigo Beto Corrêa E ainda a musicista na área E o Cospetita E já que curtiu do Carabal A família Futshop de São Caetano Tom Máximo Ele é o domador do nosso Furioso E vai dançando, e vai dançando Carabal O melhor repertório musical de todos os tempos Carabal Tom Furioso E aí, Bruninho O bom de doideira Tiagueira, Juventude E o Cleveson de Marituba E o amigo Carlos Luiz Fernando Pra Sertudo Um abraço Cheio de fruto sensual É pop som que toca o embalo Que o Brasil vai conquistar É pop som que vai tocar É pop som que vai tocar E com esse sorriso estampado em meu rosto E esse brilho intenso dentro do meu olhar Estou te convidando Vem com o ar, está fofo Qualquer um dos três vai te botar pra dançar Vem assim Swing é do Pará Se não souber vou te ensinar Ah, ah, ah É o Calímpio e o Suparaíse É o melhor ritmo que tem pra dançar Pode ser pra goa Mason Music Mason Music Mason Music Mason Music Hoje vai ter som Que eu vou esperar Por você meu príncipe Que eu quero amar Então toca pra mim Me faz Um abraço E a Bichilene E a Luciana Caramba E o Daniel André E a primeira dama E ainda é negro lá do Siqueirão E a Maitetuba E o Graciliano Gerente do Poit da Água E conheceu o Caramba Fruto Sensual Vai E amigo Lucas Show da família LCCT Lá de São Miguel do Goma Furioso Vem dançar Vem curtir Vem agitar Tom Máximo Sinta o som Que o Guanabara Vai tocar Com você A festa é pura É uma som O Guanabara É um show É um show Vem dançar Vai ser um show Vem dançar Ao som do respeitado É primeiro lugar Padrão e qualidade Vem dançar No embalo Do Jota Som A qualidade Lucas Kennedy DJ E o Wellington E a multidão Passa por E a galera Força jovem As meninas jovens De puta de pedras Essa batida Muita emoção Contagiando O meu coração Vem dançar Brega Com o Jota Som Nessa noite especial Vou pedir com o Jota Som E o fruto sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu povo lindo Jota Som Levanto o astral Arrasta povo Vai Contagiar Essa galera Arrasta povo É demais É Jota Som É Jota E aí Marcux Vem dançar Ao som do seu Jota Som DJ Não vai comandar Vem dançar Do Camiranga Isso aqui é o patrãozinho De onde deu Este menino dá saudade Da pratinha também Ao som do seu Jota Som DJ Não vai comandar Vem dançar Com o Jota Som E com o fruto sensual Fruto sensual Sim A festa vai começar E você vai dançar Ajeita o Marcelo no camarote E pra agitar o povão DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado Melhor da região Carabao A maior evolução tecnológica E o maior sucesso De público Em todo o norte do Brasil A festa vai começar E você vai dançar Tom Máximo O homem que manda O seu alô Para o mundo E pra agitar o povão DJ Paul e DJ João E aí Chegou Johnson é consagrado Melhor da região Carabao Qualidade digital Os dois é sensacional Johnson, 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 Johnson Johnson, Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson E dance, dance, dance Bora dançar Mais fan clubes Vamos embora, mano Junta logo os teus canos E a baladeira O popocô já vai zartar Te passa logo os teus Aquele passe-cloque Toma teu manco E vamos lá Atenção André Lida A servidus Seu cartão da Nubank Tá aqui, ouviu? O piqueá misturado Com maniçoba Falou Na gararada Na viagem Pra comer E aí Marcos Camaranga E aí Campeões E o Danilo Também está aqui Com a gente Um abraço Aqui do Tom O danilo E aí O danilo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Siga meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho Umbazaga, Umbazaga se cagou Umbazaga, Umbazaga se cagou Umbazaga, Umbazaga se cagou É o Duradina, Umbazaga se cagou Tom Máximo, o magnífico DJ Tom Máximo Mas quem entra nesse carro é comida Fala meu parceiro Tom Meu charata da área Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Esse carro onde ele chega Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar E a Adra, legagem, mega ré Nome da emoção Esse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Furioso Caracal O som das multidões Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei É muito peitaço, né? Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos E o Gimini da saudade da Pratini Um abraço pra vocês, ouviu? Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua É como eu sempre digo Isso é um abraço pra vocês, ouviu? E aí, Bolu, como é que é, garoto? E aí, Bolu, como é que é, garoto? Alô, Pablo Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei E aí, e aí, e aí, e aí Quem é louco entre nós Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher E procura, acha Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Ai, foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar E aí, Daniel Fala a verdade Fala a verdade A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci E aí, Baluito Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Um abraço aí também Os romeiros Dando Diretamente A Baite Tuba E o Balão Aqui Carabal O furioso A gente chegou Num lugar Que todo mundo Dovidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Deja Doutinho e Andréia Minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der Vier Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto O estante do Diel Tá funcionando ali Do Alívia Copos do Carabal Você pode adquirir É o Carabal Navia Show Não resisto Não resisto Quando me chama Conto os segundos Carabal Pra te encontrar E aí filha É de um vício É de um vício Sei que me engana É de um vício Sei que me engana Mas eu gosto Essa aí é a música Da amante no Carabal De me entregar Ela diz assim ó Eu sei que é lá O que filha Tu não vai largar Mas te preciso Eu vou pro Carabal Pra gente se encontrar Pois é esse vinho E com o máximo Tão parão de tocar Eu vou pro Carabal Só pra ter teu amor Sei que onde eu vou Sei que onde eu vou Te sofrerá Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Carabal Sentados no sofá da sala Vai Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos lindos E este menino da saudade da pratinha Joga fora no lixo Leve em sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento DJ Netinho Do super dinâmico E a patrô Bora Netinho Que é o seu Carabal Carabal Onde nós perdeu Mais tempo na vida Dali Tom Nós deixou Primeiro de sonhar E amigo Alianço Quero te dizer amor Nessa solidão O Evandro do trabalho E o Paulo do palho Retro Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada E se apega A razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É tempo pra que E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Sinto o teu perfume no ar No lençol No meu travesseiro Uhul Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Donou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Para a redoxinha do Detran Matando o moçal ele Né, moçal Machuca Machuca viver Por viver Machuca E aí, café Esse é o perdão Alô, Detínio Eu tô com saudade Daquele açaí, meu irmão Seu coração Tô com saudade Carabao Carabao Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração Siga meu canal DJ Tomáximo E ative o sininho Minha namorada Já está sabendo Que é o Estronto aí Doela com você Seu namorado Tá me ameaçando Isso vai dar problema Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Meu amigo Cleito Alô, Cleito Um abraço aqui Do Tomáximo Garoto E a galera Do Mujum Do restaurante A velha família Prestigiando o Carabao Eu quero ficar com você Mas nada de romance Proibido Vai que esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela Pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais Pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada E você tá decidida E o Vitor Bonéis Toda a galera O João Silva Popó E a galera Do Acará Tomáximo Eu quero ser o seu Nem som macio Furioso Eu quero te aquecer No vento frio Tomáximo E com você Também quero alegria Tomáximo Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Meu amigo Ítalo Meu amigo Ítalo Lá do Puxo da Água Que é patrocinador oficial Do nosso Carabao Alô Ítalo Se você for e não voltar Eu vou chorar Ele dá valor Gosto muito de você Baby Não me deixe só E aí Marabó O homem que comanda Se esconda não Se esconda não Baby Baby Eu quero ser o amor E assim sem perceber Eu viver em paz Com você Eu viver em paz Luana Luana e seu irmão Te espera lá da portaria Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Não que não Está sofrendo agora Juro que estou bem Carabao O furioso do E essa aliança do dedo E as alianças que comprei Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar E eu sempre só fui seu Família tá pra cantar hoje Te entreguei meu coração Sila de Águas de Lidas Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Leia Deus Leia Deus Essa paixão Eu vou pegar um pouquinho pesado Pra mexer um pouco no teu coração aí Vai Tom A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei E amigo Maxi, Kelly, Bruno E a menina E são aqui Gostinho do Carabao Carabao Que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Seu chão Alô, Bujú E a casa do pai Restaurante da Vera Estamos aqui na Viajão Fora Cleiton Vou machucar Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais em mim Você bem se eu vou procurar alguém Pra mim fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor E amigo Gênderson e a Tati Aqui no Carabao Aqui Eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você Eu pago pra ver Que você tenha feito A esfolha certa Já que você diz Que o meu amor me oferta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca Faça o que você me fez Ele tá queimado na ferra Eu também já cansei Sei que a sua vida Dia 26 de outubro Aniversário de Garapé-Sul E os DJs do Carabao vão almoçar lá na casa do Netinho e do Dinâmico, meu irmão Vista do Garapé-Sul Filé Toca Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não É quanto sou, meu irmão Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Que eu perdi você Não foi E André L. Clebini tá aqui do Carabao Passou dos abraços que eu ganhei De alguma forma passei Guardei Uns gostam Outros respeitam Porém Deixa a graça Da Chico A minha história Vou lhe escutar Tive um amor Bandido Amor Bandido E a Alessandra e a Regina Aqui no Carabao Bandido Carabao Ela se foi Pra não mais voltar Me deixou tão Sozinho Tão Sozinho Que amor Bandido Na minha vida Tudo mudou Não tenho mais Carinho Sem Carinho É aquele cara Que não tem sorte Pra nada Nesse mundo Não tive sorte No amor Não foi a primeira Que me roubou Mas se um dia Ela voltar Pra me deixar Ferido Não Eu não quero Seu amor Bandido Vou procurar E aí Encontrar O amor Verdadeiro Amor De verdade Que goste E não interesseiro Que goste De mim E não Do meu dinheiro Que seja Real Carabao Carabao Não vou dizer Que você Não faz falta Pra mim Não que não Não vou dizer Que não sinto Falta Do seu Carinho E aí Aranha E a Vera Lá do Buju Eu não deixei De te amar Não quero Me enganar É melhor Sofrer Contigo Do que Sozinho DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Eu transformei Sua dor Em felicidade Carabao Eu canto Eu enxuguei E o que foi Que eu ganhei Saudade 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 Vem Vem amor Me aquecer Me beijar Vem fazer É nascer A chama Da paixão Vem amor Me aquecer Me beijar Vem trazer Carabao E o bairro Ao meu coração Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Carabao Chegou a hora do baile Meu irmão Brita em meu coração Brita em meu coração Luzes de amor Brita em meu coração Luzes de amor A solidão Se transformou A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria Você chegou E a galera do papão da Curuzul E a galera do papão da Curuzul Fique comigo Fique comigo Até o fim Quero ter sempre Aqui Você aqui Quero ter sempre Você aqui Meu amigo Franco Um grande abraço Aqui do Tom Máximo E hoje Ele vai curtir Carabao Lá no Casota Meu irmão Brita em meu coração E detalhe Luzes de amor Aqui o nosso Carabao Vai ser montado Pela parte de fora Ouviu E o salão Vai ficar liberado Pra galera Dançar o baile A tristeza que eu sentia Também se foi Segunda-feira É Bancrembio Fique com alegria Você chegou Não sofro mais Sabes por que Encontrei Pai Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim É o Carabao, meu irmão Quero ter sempre Só pra você Saudade não tem idade DJ Tom Márcio Fala pra ela senhor Você pra mim É um sonho Tão lindo E a galera de puta de pedras A gente não consegue Esquecer Te conheci Numa festa Tom Máximo Tom Máximo Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali Naquele lugar Coisas da vida São coisas do amor Por você eu vou Me apaixonar Você pra mim É um sonho Tão lindo Que a gente Que a gente Que a gente não consegue Esquecer Te conheci Te conheci É um padre Coisas da vida São coisas do amor Por você eu vou Me apaixonar Baby vai partir no amanhã É um padre pra você Meu irmão E amigo Thiago Caça rock Vinipinho Mototax É feliz E toda a galera lá de salidas Estou aqui do Carabal Não posso mais prendê-la aqui Não quero insistir Enquanto Porque Quase me mata Se me diz Não Oh Oh Carabal Carabal O Furioso Das Recordações Tudo que na vida Eu fiz Foi pensando em você Uhul Te amo Cabal Cabal Te amo Vai Tudo que na vida Eu fiz Foi pensando em você E eu te amo Te amo Te amo Te amo E aí Nádia Hoje a saudade me mata A todo momento Meu amigo Marcelo Se é nosso Tá aqui com a gente O nosso chefe da segurança Sem você E hoje ele já está no seu camarote Já não tem Daquele jeito Marcelão Vai Os bons momentos vividos Ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido De uma paixão Os bons momentos vividos Ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido De uma paixão O tempo bom Ei Hello Hello Estou aqui Carabal Saiba essa saudade de você Doendo Tá doendo em mim Furioso Hello Hello Estou aqui Aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo filha Tá doendo em mim No alto da serra E aí Tom Ele seu grande amor Curtiu do Carabal Cabe o peixe filha Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho azul Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Fica comigo de vez Amor doce amor Amor doce amor Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não E esse menino da saudade da pratinha Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim Carabal Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Carabal Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho